Frente à escola municipal Alvina Aldes de Resende. Mariano foi quem foi me trazer aqui. Mariano, essa escola aqui é uma escola já de muito tempo, funcionamento? Não, essa aqui é um prédio de aproximadamente uns 12 anos. 12 anos, e aqui é que vai ser o evento. Sim. Todos os servidores municipais da área da saúde, da educação. Sim. E são quantos aproximadamente? Uns 250 pessoas. Então aqui é Tapira. É a linha Tapira, bonita, cuidada. E aqui nós vamos estar falando sobre motivação, show e a pedagogia da alegria. Uma alegria estar em Tapira, Minas Gerais. Aqui é a escola e nós estamos adentrando agora. Boa tarde. Boa tarde. A recepção das pessoas. Muito bem.